Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Leila, aqui do canal Laços Leia Ferraz, e hoje nós vamos estar aprendendo aqui o passo a passo de um lacinho bem econômico, tá? Um lacinho que a gente vai gastar pouca fita, que fica bastante colorido, assim, bem vistoso, algo que as mamães gostam bastante, tá? Eu quero dizer pra vocês que todos vocês são muito bem-vindos aqui no canal, obrigada por estar assistindo, você que já nos acompanha há algum tempo, você que está chegando agora aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e receba as notificações toda vez que colocarmos vídeos aqui no canal, né? Nós temos vídeos diários aqui no canal, então, você pode estar nos acompanhando aqui o nosso trabalho. É, antigamente, a nossa marca era essa bonequinha aqui, ó, Loja de Laços da Leila, tá? Mas aí, com o passar do tempo, a gente quis algo mais suave, né? Algo mais simples, assim, que tivesse o meu sobrenome, e agora a nossa marca é essa aqui, Laços Leila Ferraz, tá? Então, tem alguns vídeos que vocês vão ver com aquela marca da bonequinha, mas agora nós passamos a ter essa marca aqui, tá ok? Então, estou falando assim porque alguns de vocês podem ver alguns vídeos antigos e vai ter aquela bonequinha lá. Então, é porque nós trocamos e agora nós passamos a ter essa logomarca aqui, tá bom? É, então, vamos pro passo a passo. É, para fazer esse lacinho, nós vamos fazer o parzinho desse aqui, eu geralmente vendo ele no par, tá? Então, nós vamos estar fazendo esse aqui com esse tecidinho, com esse tecidinho, desculpa, com essa fitinha floral, tá? Também fizemos esse aqui, ó, temático, que lembra bastante a branca de neve, né? O tema branca de neve. Fiz desse lado, né? Costurei para esse lado aqui, pra você verificar que você pode fazer tanto para este lado, como para este. Também é um assinho que dá pra fazer, ó, com a fita lisa, tá? Então, você pode escolher as fitas lisas e fazer da mesma forma que vamos fazer esse aqui, tá bom? Então, vamos começar. Para fazer esse lacinho, nós vamos precisar de dois pedacinhos de fita, tá? Uma, no caso, se você quiser fazer estampado, como esses aqui que eu fiz, você vai precisar de 18 cm da fita estampada. E vamos precisar também de 18 cm da fitinha lisa aí, da sua preferência. Para fazer esta parte de baixo, esta parte aqui, ó, nós vamos precisar de um pedacinho de fita, em número... Todas as fitas são número nove, tá? Ó, você vai precisar de um pedacinho de 10,5 cm pra fazer a parte de baixo do lacinho, tá? E fita número dois para o acabamento, tá bom? Um biquinho de pato de 5,5 cm. As cores que eu estou utilizando para fazer esse lacinho aqui, é a Sandin Rosa 142. E a fitinha estampada, eu estou utilizando a fitinha da Sinimbu. Ó, essa aqui, ó, uma fita linda, eu amo essa fita. E eu gosto muito de trabalhar com as fitinhas estampadas da Sinimbu. Então, vamos começar. Eu vou precisar colocar uma fita sobre a outra, tá? E vou selar as duas pontinhas juntas dela, bem seladinho, ó. Pra ela aderir uma fita a outra, ó. Vai apertando, cuidado pra não se queimar. Tá bom? Do outro lado, a mesma coisa. Aqui tem que ter bastante calma pra fazer. Se você tiver a maquininha similar, você já vai, sela direto na máquina similar. Como eu sei que tem muitas pessoas que... Tem muitas meninas que ainda estão iniciando, que ainda não tem a maquininha... Eu estou fazendo aqui sem a maquininha, tá? Então, marcamos o meio. Então, selamos as duas pontinhas e marcamos o meio, bem marcadinho. Tá bom? Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar... Se eu quiser fazer como está aqui a estampa, a fita estampada para esse lado... Eu vou pegar a fita assim, vou pegar esta pontinha e vou dobrar para baixo. Passando um pouquinho da marcação. Esta outra ponta, nós vamos virar para cima. Também passando um pouquinho da marcação. É um lacinho muito econômico, você gasta pouco material, tá? E você pode acabar fazendo, assim, um precinho final bem bacana aí pra sua cliente, tá? Então, viramos esta ponta para baixo e esta ponta vamos trazer para cima. Agora, vamos dar seis pontinhos. Começando por aqui, cuidando pra ver se tá pegando todas as pontinhas da fita. Aqui, esqueci de pegar a tesoura. Pronto, bem que estava perto. Aqui. Mais um pontinho. Aqui. Quatro. Cinco. E seis. Termina aqui. E agora, com o auxílio dos nossos dedos, nós vamos fazer os gominhos. Ó. Os três gominhos. Dá duas voltinhas, acerta aqui. E faz o arremate aqui atrás. Mais uma voltinha e está bem firme. Pronto. Então, o lacinho é só isso. Se você quiser fazer assim, deixar sem a base, também ele funciona perfeitamente, tá? Mas vamos fazer a base, então, para ficar igual o parzinho. Para fazer a base, nós vamos precisar de um pedaço de dez vírgula cinco centímetros, ó. Dez vírgula cinco, tá? E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos marcar o meio. Marcar bem o meio dessa fita. E vamos cortar aqui na ponta, como se fosse uma bandeirinha aqui, ó. Não corto muito, tá? Eu corto dessa forma, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Pronto. Ficou assim, ó. Aí, agora, eu selo as pontinhas. Eu corto antes de costurar, tá? Antes de fazer a costura aqui no meio, pra facilitar. Agora, nós vamos dar quatro pontinhos aqui no meio. Aqui. Aqui. Vamos entrar aqui no meio. Aqui. E aqui. Vou cortar essa pontinha pra facilitar. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Aí, eu vou vir e vou fazer este movimento. Tá? Ele vai ficar assim. Vou vir aqui atrás e vou arrematar aqui, ó. Colocar aqui. Mais uma. E já vou colocar aqui dentro. Pronto. Atrás, ele vai ficar dessa forma. Ó. E na frente, ele vai ficar dessa forma. Tá? Aí, agora, eu vou colar o lacinho aqui. Vou colar com a cola quente. Tá? Vou pegar o lacinho e colar aqui, ó. Vou pressionar, vou colocar ele bem direitinho aqui, bem centralizado. E vou apertar aqui embaixo. Ele vai ficar assim. Agora, nós vamos colar o biquinho de pato. Eu vou colar um biquinho de pato de 5,5 centímetros. E agora, tem uma diquinha, ó. Para colar bem o bico de pato na fita, ó. Faz isso aqui. Cuidado que a cola fica muito quente, ó. E agora, é só colocar aqui. Dessa forma, ele fica bem quente mesmo, tá? Dessa forma, o biquinho de pato não solta, gente, da fita, tá? Ele fica muito firme. Então, uma diquinha aí, já pra você que cola os seus bicos de pato na fita, né? No laço e ele descola, essa forma aqui, ele não se vai soltar, tá? Ele fica muito, muito firme. E agora, vamos fazer o acabamento. Então, para fazer o acabamento, eu vou utilizar essa fitinha aqui de número 2, de 10 milímetros. Essa cor que eu estou utilizando é a cor rosa 29 da Sandin, tá? Pra quem não conhecia, eu não conhecia, eu recebi ela há pouco tempo. E eu me apaixonei por essa cor, eu achei ela muito bonita. Então, eu faço vários trabalhos com ela. E essa cor aqui, o rosa 142, eu também uso bastante esse rosa aqui, ó. Eu acho ele lindo. Eu geralmente compro essas fitas aqui, essa rosa 142 e essa 29, eu compro com a Ana Cristina Feijão. Tá? E depois, se você quiser o contato dela, ó, então, coloquei ali. E venho aqui já para finalizar. Se você quiser o contato dela, você escreve aí nos comentários que eu coloco o contato dela, tá? Ou eu vou até deixar aqui na tela o contato dela, tá? Que aí, eu vou deixar, vai aparecer aí na tela pra vocês o contato da Ana. E agora, eu passo um pouquinho de cola. Não passo muito, tá? Pra não ficar assim, é... A cola quente vazando no trabalho. Porque ele é um lacinho pequeno. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, assim, ó. Pra não deixar a cola vazando. Ó, gente, ficou assim o meu lacinho, ó. Lacinho super econômico, tá? Não gastei quase nada de material aqui. Eu tenho uma caixinha onde eu coloco todos os pedacinhos de fita, assim, ó. Tipo, desse tamanho que vão sobrando. É, fitas que eu ganho de brinde quando eu faço uma encomenda. E aí, vem, geralmente, quando você faz encomenda em site ou de alguma vendedora que vende pelo WhatsApp, a sua comprinha, geralmente, ela vem com brinde. Então, eu guardo naquela caixinha todas as fitinhas que eu recebo de brinde. E aí, eu utilizo essas fitas para fazer esses lacinhos, assim, mais econômicos, né? Claro que algumas eu utilizo as fitas que eu compro, assim, como essa aqui, né? Que eu comprei. Mas, a grande maioria, eu utilizo muito aquelas fitinhas que eu ganho de brinde. Então, aí, é uma dica pra você também guardar uma caixinha com seus retalhinhos de fita, assim, pedacinhos pequenos. Pra que aí, você possa estar fazendo lacinhos mais econômicos, né? Então, vamos colocar aqui. Ó, gente, ficou assim o meu parzinho, super charmoso. Um kit desses aqui, as mamães adoram. Dá pra prender o cabelinho, colocar um de cada lado, colocar no rabinho de cavalo também, que as meninas fazem, né? Colocar em cima da xuxinha. Então, as mamães gostam bastante. Também dá pra fazer ele na faixinha de bebê, é uma boa pedida também, tá? Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, pra estar nos ajudando, né? E sempre nos ajuda, assim, a querer continuar, a querer pesquisar, trabalhar, trazer coisas legais aqui pra vocês. Então, pode compartilhar o vídeo também, se você quiser, tá? E o próximo passo a passo vai ser desse lacinho aqui, que é o lacinho coração, tá? Então, você pode utilizar ele assim, na faixinha de bebê, no biquinho de pato, junto de um laço maior, como eu vou mostrar no próximo passo a passo. Então, fica ligadinho aí no canal, pra não perder nenhuma dica, tá bom? Um abraço em todos, até a próxima, tchau!